A CIDADE NO BRASIL 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 Cristo morreu no Calvário Sem ir a festas nem pontos E agora está no Sacrário Para salvar a gente todos Os sinos no campanário Uma touca e uma cruz E lá dentro um Sacrário Com corpo e sangue de Jesus Seja quem for que aqui entre Faz sempre o sinal da cruz E diz bem-te Tudo bem-te A Santa Mãe de Jesus É casa de oração Que se vivem do caminho Da onde o corpo de Cristo é pão E o seu santo sangue é vinho Aqui entram justos ou réus E dizem com os oradores Pai nosso que estás nos céus Rogai por nós pecadores Aqui sim venham nascer Seja qual for a criatura E depois se venham morrer Antes de ir para a sepultura Esta casa é um templo Onde se faz o sinal da cruz E onde se faz o sinal da cruz E onde se faz o sinal da cruz Da doutrina de Jesus Opa, vira, Santo António A Jesus e a Maria E afaste o demório Os filhos desta frequsinha Opa, vira, Santo António Os filhos desta frequsinha Os filhos desta frequsinha Os filhos desta frequsinha Opa, vira, Santo António 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 E que vivas muito anos Opa, vira, Santo António 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 Nos meus humildes canares Porque é quem procura por As coisas nos seus lugares Continuo a procurar Com cautela e com juízo Quem um dia has de achar Às portas do parraízo Os sérios não se consomem Tu mostras nos feitos teus Para além da justiça do homem À justiça de Deus Continuo a trabalhar Trabalho esse minuto em segundo Porque tu vais encontrar Com a manhã 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?